Olá amigos, tudo bem? Pessoal, eu estou apenas pensando, né? Estou estudando se eu vendo ou não a minha GoPro Hero 10, tá? Praticamente nova. Essa daqui, ó, acabei de receber da GoPro. Podem ver, ó, tá com esses lacrezinhos, né? Que vem da GoPro. A minha, ó, eu comprei a Black Friday de 2021 no AliExpress e ela deu defeito, mesmo tendo passado um ano e... um ano, ó, passou de um ano, né? Passou dois meses após, que ela tem garantia de um ano, mesmo você comprando lá no AliExpress. Ela estava dois meses já fora da garantia e eu consegui, através do contato com a GoPro, que eles me mandassem uma nova, né? Mandei a ruim pra eles e eles me mandaram uma nova na caixa, né? É uma caixa diferente, mas é uma caixinha que vem lacrada. Ainda nem liguei a câmera, tá? Ainda nem... Vou fazer isso porque eu preciso testar se está tudo funcionando corretamente, se vai configurar, se vai conectar no aplicativo. É, tem todo esse procedimento aí em vídeos no canal, tá? E caso eu venha dessa câmera minha, ela já vai pra vocês com tudo isso que está aqui que eu vou mostrar, ó. Vou mostrar coisa por coisa, tá? Ó, vou fazer um kit legal, ó. Fazer um kit. Até essa bagzinha aqui só tá suja, tá, pessoal? Até essa bagzinha aqui eu vou mandar. Os adesivos eu ainda tenho, tá? Mas não sei onde que estão. Por enquanto, não achei. E vamos lá mostrar pra vocês. Que eu vou mandar nesse kit, tá bom? Então ali, a GoPro Hero 10, tá? Praticamente nova. Vai junto dois cartões originais, tá bom, gente? E tem muitos cartões falsificados aí, tá? Fora de especificação. Com esses cartões aqui, dá pra gravar em até 5.3K. A 30 ou a 60fps, que eu acho que a câmera grava. A 60fps, ó. 5.3K. Um deles é o SanDisk Stream Pro, que é o melhor que tem, tá? Pra essa câmera. Ele ainda é melhor do que esse Samsung, tá? Mas o Samsung também é na mesma especificação. E funcionou. Eu digo melhor pelo seguinte, pessoal. Esse cartão aqui, eu coloquei aqui no meu smartphone, ele não... O smartphone não aceitou ele, tá? Ele é muito... Podemos dizer assim, ele é muito mais tecnológico pro telefone do que esse daqui, ó. Esse já funcionou de boa, né? É a mesma especificação, mas o SanDisk não funcionou. Eu acho que o SanDisk é melhor. Mas isso não vem ao caso, né? É importante os dois funcionarem. Vai com uma bateria original. Eu ainda tenho aqui, ó, a bolsinha, né? A bolsinha tem um negocinho aqui. Ela tem a bolsinha ainda também original. Vai também junto. A nota fiscal, isso é muito importante eu falar. A nota fiscal da troca, ó. Caso essa câmera aqui dê algum problema, eu acredito que com isso daqui, vocês consigam ter garantia ainda aí pela GoPro, assim como eu tive, tá? É... Então, acredito que ela... Eu acredito, depois eu vou até ler lá, que essa já tem mais um ano de garantia. Então, isso aqui já é um comprovante de compra. Isso aqui já serve também pra comprovar aí a origem da câmera. Mas essas duas baterias... Duas não, são três, tá? Três baterias da TeleSIM. O seguinte, pessoal. Quando eu, né, utilizava a primeira câmera, depois de um tempo, essas baterias, a câmera passou a recusar. Passou a dizer que não era original. Mas eu consegui usar fazendo o seguinte. Eu ligava a câmera sem bateria no carregador de celular. E depois eu inseri a bateria e eu consegui usar. Não recomendo fazer isso, tá, gente? Mas eu, né, como a bateria gasta muito rápido, eu fiz isso várias vezes e não tive problemas, tá bom? Então, aqui, além disso, né, das baterias com carregador, tá? Esse carregador aqui carrega muito rápido da TeleSIM, que é uma marca muito legal de acessórios pra GoPro, quem tem sabe. Tá? Semi-novo também. Tudo aqui tá semi-novo, pessoal. Tem um ano e um pouquinho só de uso. E usei poucas vezes. Eu usei poucas vezes a minha câmera. Aqui vai também esse suporte magnético, tá? Da Ulanzi. Que é muito legal aí pra algumas coisas. Tenho esse bastão aqui original, tá? Isso aqui é original. É o 2, né, ponto zero. Triaway. Não sei como é que fala o nome dele. Todo direitinho. Tem outras coisas aqui que eram de outras câmeras que eu usava que eu posso mandar caso a pessoa tenha interesse. Mas, a princípio, eu quero mandar logo tudo isso. Ó, inclusive esse daqui, ó. É original o GoPro. Desculpa, o telefone não foca legal. Isso aqui é da marca Pulanzi. Marca boa. Tem um outro aqui da GoPro. Tá vendo? Tem três da GoPro aqui, ó. Esse aqui que eu fiz essa gambiarra pra prender a câmera aqui nesse suporte. Tem esse suporte da TeleSIM. Só que é uma pena que esse suporte aqui, ele... Esse suporte aqui, ele... Quebrou, mas dá pra, de repente, fazer alguma gambiarra e ainda usar. Pô, tem uma ligação de Brasília pra mim. Não vai atender, não. Tenho também aqui essa garra, ó. Essa garra de aulas aqui. Ela quebrou as borrachinhas, tá, gente? Porque ele é muito velho. Essa aqui era de uma GoPro Hero 4 que nem minha era. Mas tem ela aqui, ó. Ainda funciona, prende muito bem. Esse negócio aqui que vai nela. Esse bastão aqui. Faz alguns acessórios desse daqui que eu tô mostrando pra vocês. Esse daqui que é dali, ó. E pra não perder muito tempo... Ah, gente, segurança, tá? Quem comprar comigo pode ficar tranquilo que eu mostro a nota fiscal. Eu mostro aqui, ó. Só um canalzinho lá no YouTube. Aproveita quem puder se inscrever. Já estamos com quase 53 mil inscritos. Bosto no meu documento. E eu mesmo vou enviar nos Correios pagando aquele seguro dos Correios. E vou mandar também... Essa bagzinha aqui, tá? Ainda tem aqui, ó. Só o adesivinho que eu... Deve tá por aí. Se eu achar, eu coloco. Se eu não achar, vai sair. Até os adesivinhos eu ainda tenho. Inclusive, vou mandar até, ó... De brinde aí, só pra ele dar uma moral. Vou mandar alguns... Alguns adesivos do canal junto. Tá? Aqui, ó. Tem alguns adesivos aí do canal. Somos um canal sério. Tem também essa capinha aqui. Que eu não gosto de usar porque como a câmera esquenta muito... Mas, porém, protege a câmera. E esses são os acessórios, gente. Eu sei, né? Se quiser comprar do AliExpress, compra. Correndo risco de ser taxado ou não. Eu não fui taxado. Tem no Mercado Livre alguns kits. Mas não vem com tudo isso que eu estou oferecendo aqui. Inclusive, os cartões de memória em tamanho legal. Mas o preço no qual eu estou pedindo é R$3.500, tá? Esse é o meu preço com todos esses kits. Também não sei se vou vender porque eu pretendo usar a câmera. Tá bom, gente? Pretendo usar. Então, caso eu consiga algum comprador, eu já fecho logo os olhos e vou embora com todos esses acessórios. Esse é o meu preço. R$3.500, tá bom? Quem quiser me chamar aí, fique à vontade para tirar qualquer dúvida. Um abraço para vocês. E quem puder, realmente, me dá uma força no canal lá. Por favor, gente. Preciso muito da ajuda de vocês aí para crescer o canal. Tchau, tchau. Tchau.